Estou aqui na rua Ouro, Edmina número 4731499, fato é, olha só isso aqui mano, aqui ao lado do muro do terreno da CETEP, Light, N, eu sei lá, da Inferência de Energia Elétrica, olha só, como é que tem essa aqui de entulhos, o fato é, e ao lado aqui ó, de uma boca de louco, isso aqui vai entupir a boca de louco, cidadão, esse vídeo é um ofício, resgate o seu poder de indignação, dê um like nesse vídeo se você gostou, se não fica na sua, quer que você se indigne e junte-se a nós, o fato é, está aqui ó, vereador não faz obras, quem faz é o prefeito, e quem tem que limpar aqui é a prefeitura. Esse vídeo é um ofício, oito!